Muito bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas, bom dia a todos que nos acompanham. Havendo o quórum regimental, declaro aberta a 23ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça. Vossas Excelências receberam em seus gabinetes a ata da 22ª reunião, a qual coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com a ata, pelo menos como se encontram, aprovada a ata. Nós recebemos aqui o ato da mesa, nomeando a deputada Ana Campanholo, nessa Comissão de Constituição e Justiça, substituindo o deputado Coronel Mocellin. Deputada Ana, lhe damos as boas-vindas. Que bom com a companhia da Catarina hoje aqui, que nos alegra aqui na sala das comissões do nosso plenário. Dando as boas-vindas e cumprimentando a todos, iniciamos o nosso trabalho com a pauta do dia, começando com a pauta do deputado João Amin, que foi o primeiro a chegar pontualmente, deputado Cobalchini. Bom dia a todos, a todas. Cumprimentando a Catarina, eu cumprimento todos. Começo pela mensagem de veto 694-2021, distribuída para a minha relatoria, por meio da qual o governo do Estado comunica a esta Casa, que vetou totalmente o projeto que institui o manual de manutenção de obra pública no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional dos poderes do Estado de Santa Catarina. O governador se manifesta ao projeto de lei, pois estabelecer normas gerais de licitação seria de competência da União. Julgo que o veto não deve ser mantido, tendo em vista que o projeto de lei é aprovado por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça, órgão fracionário deste poder, competente quanto ao exame da juridicidade das proposições. Assim, voto pela rejeição do veto total. Aparecer a mensagem de veto 694-2021, de autoria do governo do Estado. Aparecer e voto do relator é pela rejeição ao veto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer do relator, pergunte como se encontram, aprovado o parecer. O PL 55.5 de 2021, eu retiro de pauta, pois eu iria reiterar as diligências, mas ontem me foi encaminhada as diligências, então eu provavelmente vou relatar na próxima sessão. O PL 179 de 2021, deputado Bruno Souza, que altera a Lei 7721 de 89, que dispõe sobre a parcela do produto da arrecadação dos impostos sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação pertencente aos municípios, a fim de introduzir a distribuição por melhoria nos resultados de aprendizagem. Antes de analisar o projeto de lei, eu solicito diligência à Secretaria de Estado da Fazenda. Parecer ao PL 179.5 de 2021, de autoridade do deputado Bruno Souza. Parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Pauta limpa, deputado João Amin. Passamos, então, à deputada Ana Campagnolo. Bom dia, senhores colegas. Eu vou ser rápida porque nossos três projetos sobre nossa responsabilidade são para diligenciamento. O primeiro é o 223.3, da deputada Paulinha, que institui o Programa de Proteção à Mulher, gestante das Forças de Segurança Pública, e nós estamos diligenciando a Casa Civil e a Secretaria de Segurança. O segundo, 289, também da deputada Paulinha, sobre a campanha Dezembro Verde, que dedica-se a ações de conscientização contra o abandono de animais. Estamos diligenciando também a Casa Civil e ao Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. E, por último, o projeto 307.6, de autoria da deputada Marlene Fengler, sobre o Banco de Materiais de Construção. Sobre esse projeto, diligenciamos a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Defesa Civil, Casa Civil e Instituto do Meio Ambiente. É isso, senhor presidente. Parecer aos projetos de lei 223.3, 2021, de autoria da deputada Paulinha, PL 289.0, 2021, também de autoria da deputada Paulinha, e PL 307.6, 2021, de autoria da deputada Marlene Fengler, ambos os projetos, o parecer e voto da relatora, é pelo diligenciamento das matérias. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovados os pareceres. Começou bem a deputada Ana. Muito rápida. Dando as boas-vindas ao nosso vice-presidente, deputado Sopelsa, e também ao deputado José Milton Schaefer. Iniciamos, reiniciamos, continuamos os nossos trabalhos agora com a deputada Paulinha. Bom dia, senhor presidente. Bom dia especial para a Catarina, que nos acompanha hoje nessa sessão, está cada dia mais linda essa nossa bebê. Parabéns, Ana, pela filha linda. Senhor presidente, eu tenho também, peço, requeiro aos colegas que possam fazer votação única, porque ambos os projetos, o PL 281.2, 2021, de autoria do deputado Márcio Machado, que dispõe sobre a inclusão da placa de inauguração do nome do parlamentar estadual, autor da emenda orçamentária, que respectivamente custeou total ou parcialmente obra pública estadual, assim como o 268.5, 2021, de autoria do deputado Kennedy Nunes, que dispõe sobre motivos de impedimento e suspeição de integrantes de bancas examinadoras de concursos públicos, e o PL 283.4, 2021, de autoria do deputado Jair Mioto, que institui a obrigatoriedade da realização de exame de ecocardiograma fetal no Estado. Ambos os projetos, eu requeiro diligência. A Secretaria de Estado de Administração, PGE, e o último, também a Secretaria de Estado de Saúde. Apareceres aos projetos de lei 281.2, 2021, de autoria do deputado Márcio Machado. Projeto de lei 268.5, 2021, de autoria do deputado Kennedy Nunes. Projeto de lei 283.4, de autoria do deputado Jair Mioto. Aparecer e voto da relatora é pelo diligenciamento das matérias. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pergunte como se encontram. Aprovados os pareceres. Obrigado, deputada Paulinha. Obrigada, V. Exª. As mulheres estão rápidas hoje. Deputado Cobalchini. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, deputada Ana Campagnolo. Seja bem-vinda, deputada Ana Campagnolo, a esta comissão. Muito bem acompanhada hoje, deputada Ana. Chamou muita atenção, tornou a nossa comissão bem mais leve. Quero também, deputada Paulinha, colegas deputados. Eu faço devolução de vista, senhor presidente, do projeto de lei 173.0, de 2021. Esse projeto é da autoria do deputado Volney Weber. Na emenda, inclui a vim-dima de altitude nos municípios que compõem a área geográfica da indicação de procedência dos vinhos de altitude no calendário oficial de eventos do Estado de Santa Catarina. Já teve um projeto de autoria também do deputado Weber, que institui a rota do vinho. E, naquele projeto, eu apresentei uma emenda modificativa, incluindo dois municípios, município de Ibiã e o município de Campos Novos. Os municípios também são produtores também são produtores de vinho e situam-se também em região de altitude. E, da mesma forma, apresentei no meu voto visto uma emenda modificativa, incluindo esses dois municípios. É esse, senhor presidente, o meu parecer... Meu voto visto, Elias. Esse projeto também está com vistas com o deputado José Milton Schaeffer. Está pronto para poder relatar? Presidente, sim, aproveito aqui já para cumprimentá-lo também. Bom dia, senhoras deputadas aqui. É um prazer estar participando dessa comissão aqui com a deputada Ana Campagnolo e com sua filha, junto. E eu quero devolver esse projeto sem nenhuma manifestação, até para que a gente já possa, se possível, votá-lo hoje, deputado Cobalchini. E também compreendo a emenda que V. Exª está apresentando, entendo ser pertinente. Então, eu devolvo vista sem manifestação. Nós temos o voto precedente do deputado Moacir Sopelsa, com a emenda substitutiva global. Pergunto, deputado Sopelsa, se acata a emenda modificativa apresentada pelo deputado Cobalchini. E podemos votar, então, o parecer do deputado Cobalchini, ou o senhor faz questão de votar o seu parecer? Podemos, podemos, sim, votar a emenda do deputado Cobalchini. De acordo? É isso, de acordo? Alguém mais para discutir a matéria? Como? Não foi, não. Ele sempre tem o meu apoio, não é? Deputado de Caçador, perto de Concórdia. Então, voto visto do deputado Cobalchini, que acrescenta o município de Ibiã e de Campos Novos, ao projeto de lei 173.0, 2021, que tem o seu relatório pela aprovação. Deputados que concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Continua com a palavra o deputado Cobalchini. Mensagem de veto 720, de 2021, ao projeto 63.3, 2017. Esse projeto é de autoria da deputada Dirce. E o veto parcial dispõe sobre o atendimento prioritário para as mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar, seus filhos e adota outras providências. O veto parcial é o artigo 1º do projeto aprovado, inclusive fui o relator nesta CCJ. O artigo 1º diz o seguinte, fica estabelecido o atendimento prioritário para as mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar, na oferta de vagas de emprego em agências públicas do CINE. E como o CINE é uma instituição federal, o Sistema Nacional de Emprego, esta é a razão do veto parcial. Então, a nossa concordância, o voto pela admissibilidade formal de tramitação processual, no mérito pela manutenção do veto ao autóctono do projeto de lei 363, 2017. Então, o nosso voto é pela admissibilidade do veto parcial. Mensagem de veto 720, 2021, de autoria do Governo do Estado, o parecer e voto do relator é pela admissibilidade com manutenção do veto parcial. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, por exemplo, como se encontram. Aprovado o parecer. O projeto de lei 114.0, 2021, é de autoria do deputado Fabiano da Luz. Ficam incluídas as pessoas com deficiência física, intelectual, visual, auditiva, múltipla, e com transtorno do espectro autista, como grupo prioritário do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 no estado de Santa Catarina. Da mesma forma como nós já deliberamos outros projetos, até porque agora todas as faixas etárias praticamente já estão sendo contempladas, e eu apresento, então, o voto pela aprovação, seguindo, então, a sua tramitação. Parecer ao PL 114.0, 2021, de autoria do deputado Fabiano da Luz. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, por exemplo, como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de Lei nº 150.3.2021, autoria do deputado Ivan Nats, que dispõe sobre o serviço de turismo em motocicletas e motociclos, no âmbito do estado de Santa Catarina, e adota outras providências. Nós fizemos um pedido de diligência, aprovado por esta comissão, à Procurador-Geral do Estado, ao Departamento Estadual de Trânsito, e à Agência de Identizamento do Turismo de Santa Catarina, Santur. Tivemos a devolução desses pedidos de diligência, e farei uma breve leitura dos pareceres da Procurador-Geral do Estado, em seu parecer 302, barra 21, após compilar vários dispositivos legais, doutrina e jurisprudência, conclui pela inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei, tendo em vista a ocorrência de inconstitucionalidade formal, orgânica, pela usurpação de competência privativa da União para legislar sobre serviço de transporte de mototáxi, bem como em relação ao disposto nos artigos 11A, 11B e 12, da Lei 15.587, de 2012, e o previsto na Lei 12.009, de 2009. No mesmo entendimento, o Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, por intermédio de ofício 105.20, barra 21, de Folhas 27, frente e verso, manifestou-se contrária à proposição, haja vista que a mesma invade a competência da União por tratar-se de matéria privativa da mesma, legislar sobre trânsito e transporte, bem como condições para o exercício da profissão. Assim, senhor presidente, examinados os autos dessa proposição, no âmbito desta comissão, e de Constituição de Justiça, voto pela rejeição e arquivamento do projeto de Lei 150.3, 2021. Parecer ao PL 150.3, 2021, de autoridade do deputado Ivan Nates. Parecer e voto do relator é pela rejeição da matéria. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer do relator, pronunço como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de Lei 175.1, 2021, de autoria do deputado Fernando Kreling, inclui ao anexo 1 da Lei 16.720, de 2015, consolida as leis que dispõem sobre o denominação de bens públicos no âmbito do Estado de Santa Catarina, para denominar Sala de Cinema Gilberto Gerlach, a sala de cinema do Centro Integrado de Cultura. Esse projeto recebeu uma emenda substitutiva global do próprio autor, apenas incluindo a localização do SIC, sediada no município de Florianópolis. Essa é a emenda modificativa. O meu voto, então, é pela aprovação com a inclusão da emenda substitutiva global. Parecer ao PL 175.1, 2021, de autoria do deputado Fernando Kreling. Parecer e voto do relator. É pela aprovação da matéria nos termos da emenda substitutiva global. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, para ver como se encontram. Aprovado o parecer. É o projeto de lei 210.9, 2021, de autoria do deputado Jair Mioto, que proíbe as concessionárias de serviços públicos de água e energia elétrica realizarem o corte de fornecimento residencial de seus serviços por falta de pagamento em situações de extrema gravidade social, incluindo pandemias. Nós apresentamos, então, um pedido de diligência. Eu vou fazer uma breve leitura das respostas à CASAM em sua manifestação. Abre aspas, verifica-se que as medidas pretendidas no ato legislativo, em exame, já foram reconhecidas pelo Poder Judiciário como inconstitucionais. E, portanto, forte parte dos fundamentos legais contidos no parecer jurídico 433, 2021, propõe-se que a competente Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Santa Catarina reconheça o vício de inconstitucionalidade que acomete o projeto de lei 210.9, 2021, recomendando o seu arquivamento. A Procuradoria Geral do Estado, em seu parecer jurídico 433, fez juntar, ainda em seu parecer, 171 barra 20, PGE, em face da manifestação do projeto de lei 0051.1, 2020, opinou pela inconstitucionalidade da proposta legislativa, consubstanciada no projeto de lei 2010, e que, data vênia, repete com pequenas adequações o teor do projeto de lei 51.1, 2020, convertido na lei estadual 17933, 2020, que já teve sua inconstitucionalidade reconhecida pelo Tribunal de Justiça catarinense no mandato de segurança nº 501-3681-11.2020.8.24000. As centrais elétricas de Santa Catarina, no documento juntado às folhas 48 e repetido às folhas 55, e verso da folha 61, nos autos desta proposição, ao fazer menção às ações diretas de inconstitucionalidades, ADI, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, dentre elas, ADI 2299-RS, ADI 4925-SP, ADI 3729-SP, ADI 2337-SP, e ainda ADI 3905-Rio de Janeiro, comprovando o entendimento consolidado da Suprema Corte, no sentido de a competência para legislar sobre energia elétrica, cabe privativamente à União, deixando claro o seu entendimento pela inconstitucionalidade formal do projeto de lei 210.9, 2021. Em face do exposto, senhor presidente, voto pela rejeição e arquivamento do projeto de lei 210.9, 2020. Parecer ao pé 210.9, 2021, de autoria do deputado Jair Mioto, parecer e voto do relator, é pela rejeição e arquivamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer do relator, por mais como se encontra, aprovado o parecer. Projeto de lei 285.6, 2021, de autoria do deputado Jerry Comper, proíbe as farmácias e drogarias de exigir o cadastro de pessoa física, CPF do consumidor, no ato da compra, sem informar de forma adequada e clara sobre a abertura de cadastro ou registro de dados pessoais e de consumo, que condicione a concessão de determinados descontos e ou promoções no âmbito do Estado de Santa Catarina. Compete a esta comissão pronunciar-se acerca da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa dos projetos ou emendas. Nesse sentido, saliento, inicialmente, que o projeto em referência versa a respeito de matéria ligada à defesa do consumidor. Entendo caracterizada a competência estadual para legislar sobre a matéria, que, no caso, é suplementar, restando observadas as disposições gerais da legislação federal, qual seja o Código de Defesa do Consumidor, reconsiderando norma de caráter geral. Ainda quanto à constitucionalidade, sob o aspecto formal, julgo que não há ofensa às iniciativas e ativas reservadas ao chefe do Poder Executivo pela Constituição do Estado de Santa Catarina, seu artigo 50, parágrafo 2º, visto que a norma projetada não amplia a estrutura de organização da administração estadual, nem trata de matéria a ele destinada em rol taxativo. No que concerne a análise da constitucionalidade do projeto de lei, sob o prisma material, não há que se falar, a meu juízo, em ofensa a quaisquer princípios, direitos e garantias estabelecidos na Constituição Federal e Estadual, tampouco a isonomia ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. Relativamente à juridicidade, à legalidade, verifique-se que a proposta legislativa está em sintonia com o ordenamento jurídico e com as decisões dos tribunais superiores, não afrontando a legislação federal ou estadual. Afinal, no tocante à regimentalidade, também não vislumbro nenhum obstáculo à aprovação da proposição hora examinada. Assim, voto pela admissibilidade do projeto de lei 285.6, 2021, no âmbito desta comissão, devendo seguir seus trânsites regimentais. Aparecer ao PL 285.6, 2021, de autoria do deputado G.R. Comper, parecer e voto do relatora pela admissibilidade da matéria. Em discussão, o deputado José Milton Schaeffer. Presidente, restam algumas dúvidas com relação ao projeto, até compreendo a preocupação do autor com relação aos dados pessoais, mas é complicado porque o CPF, se for uma empresa, é o CNPJ, e se for pessoa física, é o CPF. Como é que vai emitir um documento fiscal? Como é que a farmácia vai emitir um documento fiscal? Como é que vai haver controle se eles não puderem utilizar o CPF das pessoas, que é algo que é quase que um número público? Então, eu fico nessa dúvida, não sei se o deputado Cobalchini teria alguma colocação, ou se eu... Não é quanto à emissão, é quanto ao cadastro. Se não há o desejo do adquirente de que a farmácia faça o cadastro, esse é o problema que eu encontrei, mas também entendo as razões, se há o desejo de pedido de vista, não. Eu vou, até para poder tomar conhecimento, eu entendo a preocupação, uma coisa, um cadastro com isso, com endereço, outra coisa são os dados fiscais, que provavelmente alguns estabelecimentos comerciais, eles não vão conseguir vender sem o CPF. Não é quanto à emissão da nota, o CPF, não há nenhum problema quanto a isso. O problema é se não há o desejo de quem está adquirindo de que a farmácia faça o seu cadastro com os seus dados, mas é nisso que eu apontei, por isso concordei com o projeto. Eu, por uma semana, apenas para estudar essa situação, para tirar essa dúvida. Está certo, deputado. Peço o visto, presidente. Eu gostaria de me associar ao pedido de vistas também, porque vejo aí um problema mais grave, eu acredito que deveríamos diligenciar essa matéria, porque hoje nós presenciamos isso. O Estado de Santa Catarina, por exemplo, é um dos últimos estados a implementar a nota fiscal eletrônica. E hoje nós temos um grande descaminho fiscal, justamente, por exemplo, naqueles pequenos comércios varejistas que vão às redes de atacado e compram com o cupom fiscal sem identidade de CPF ou CNPJ e passam a vender tudo sem nota. E aí você perde toda a rastreabilidade. Não é saudável, uma vez que caminhamos para que o documento único nosso, como cidadãos brasileiros, seja o CPF, tudo se consolidando dentro do CPF, o Cadastro de Pessoa Física, que a pessoa se negue a dar o seu número para a emissão de um documento fiscal, ou seja, o próprio cadastro. Porque é natural isso, você vai comprar em algum lugar, você vai pagar com cartão de crédito, você tem o registro da pessoa, então vai dar o nome, o endereço e o CPF. Isso é normal. Se fica arquivado, isso não é nenhum dado que não possa ser público. Então, eu vejo o projeto de lei, apesar das boas intenções de proteção do consumidor, mas esbarrando nesses problemas. Eu acredito, deputado José Milton, que nós deveríamos diligenciar essa matéria, a Secretaria da Fazenda, a PGE também, os demais órgãos para que possam se manifestar, e por isso eu me associo ao pedido de vistas. Senhor presidente, pelo que eu entendi, a única questão é quando alguém vai comprar um remédio básico, um de pirona, e muitas vezes a farmácia pede o CPF para fazer o cadastro e depois ficar mandando mensagem para o cliente oferecendo promoções. Não é nem pela emissão, é mais pelo cadastro para depois ficar mandando mensagem. É nesse sentido. Mas tudo bem. Acho que eu concordo com o pedido de diligência. Vamos averiguar. Para não criarmos, de repente, mais empecilhos ao bom andamento das relações entre as pessoas físicas e jurídicas, e isso seja mais um problema que possibilite a evasão fiscal. Senhor presidente, ainda por último, eu peço a retirada de pauta do projeto 213.1 2021, de autoria da deputada Ana Campagnolo. Retirada de pauta, pauta limpa, deputado Cobalchini. Passamos, então, ao deputado José Milton Schäfer. Presidente, quero aqui relatar o PL 198.8 de 2021, cujo autor é o deputado Maurício Scudillac, que dispõe sobre o Cadastro Estadual de Pessoas em Situação de Rua, no âmbito do Estado de Santa Catarina. O nosso pedido aqui é de diligência, tanto para o Ministério Público de Santa Catarina, bem como também para a Delegacia de Desaparecidos, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, e também para a Secretaria de Segurança Pública, com a finalidade de conhecermos aqui o posicionamento dos órgãos já citados. Então, é pedido de diligência ao PL 198.8. Aparecer ao PL 198.8 de 2021, de autoria do deputado Maurício Scudillac, parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, parecer do relator, para os deputados que concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. O PL 173, nós já devolvemos vista, que foi este que foi votado aqui, cujo relator é o eminente deputado, Márcio Sopéus, com emenda do deputado Cobalquine, e a mensagem de veto 798 de 2021, eu quero pedir para retirar de pauta para anexar mais algumas informações. Retirar de pauta o 798 e o 173. Exato. Esse eu já devolvi vista e já foi votado, presidente. Foi aquele... É esse, aquele que já votamos. Do deputado Cobalquine. Correto. Seriam os três projetos, pauta limpa. Com a palavra, deputado Sopéus Sá. Bom dia, deputado presidente, deputado Milton Robson, senhores deputados, senhora deputada. A deputada Ana Campagnolo, hoje está acompanhada daquilo que nós temos de melhor na nossa vida, são os nossos filhos. Meus parabéns, deputada Ana. Eu tenho aqui, deputado presidente Milton Robson, o parecer ao projeto de lei número 070.4-2021, que altera a lei de número 12.854, de 2003, que institui o Código Estadual de Proteção de Animais para proibir a realização de competições de corrida de cães. O autor é o deputado Márcio Machado. A matéria retorna a nossa análise após receber emenda substitutiva global em plenário para adequar os incisos com a lei, tendo em vista a legislação aprovada recentemente à lei de número 1816-2021. A emenda é do próprio autor. No regresso à minha relatoria, recebeu o próprio autor também uma subemenda para corrigir a redação. Que as emendas são viáveis, pois são de mera adequação à redação dos incisos. No mérito, como já analisado, a iniciativa não fere o espírito da proposta original e o projeto apresenta interesse público em face das situações de animais submetidos à prática de maus-tratos nas atividades de corrida esportiva. No âmbito desta comissão, voto pela admissibilidade do projeto de lei número 070.4-2021 nos termos dos substitutivos global de folha 50. acatando a subemenda modificativa juntada às folhas 52, base 53, devendo seguir a sua tramitação conforme o regimento. Esse é o voto, senhor presidente. Parecer ao PL 70.4-2021, de autoria do deputado Márcio Machado. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria nos termos da emenda substitutiva global. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, para nós como se encontram. Aprovado o parecer. Dando as boas-vindas ao deputado Maurício Scudillac, que agora temos 100% de presença. Muito obrigado. Continua com a palavra o deputado Sopel. Também relato o projeto de lei número 241.5-2021, que altera o anexo 3 da lei número 17.335 de 2017, que consolida as leis que dispõe sobre a instituição de datas, festividades no estado de Santa Catarina, para o fim de instituir o dia do atirador desportivo. O autor é o deputado Ricardo Alba. A proposição se encontra regular com a ordem constitucional vigente, porém, apresento emenda substitutiva global a fim de corrigir apenas a redação. O voto pela admissibilidade da tramitação do projeto de lei número 241.5-2021, nos termos da emenda substitutiva global em anexo. Esse é o voto, senhor presidente. O parecer, OPL 241.5-2021, de autoria do deputado Ricardo Alba. O parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria nos termos da emenda substitutiva global. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, peraí, mas como se encontram, aprovado o parecer. Também tem, senhor presidente, o projeto de lei 308.7-2021, que altera a redação do ensino 3º do artigo 28 da Lei Complementar Estadual nº 631, de 21 de 5 de 2014, que institui o Estatuto Estadual da Microempresa, da empresa de pequeno porte, do microempreendedor individual e da empresa individual de responsabilidade limitada a estabelecer outras providências. e o autor é o deputado Valdir Cobalcini. O projeto visa equiparar a lei estadual com a lei federal, que estabelece o dever de conceder tratamento diferenciado às empresas de pequeno porte, garantindo o direito à cota de 25% dos bens de serviço de natureza divisível contratados. Trata-se de mudança que substitui a expressão onde está poderá por deverá a lei complementar estadual. O autor lança a mão do projeto de lei com o objetivo de alterar a lei complementar estadual a fragante inviabilidade constitucional de uma lei complementar estadual vira a ser alterada por uma lei ordinária estadual. Entendo pertinente a continuidade da matéria, porém modificando o projeto de lei para projeto de lei complementar. Ante o exposto, voto pela admissibilidade. O deputado Cobalcini já tem o entendimento de que a mudança é necessária e previsível. Por isso, voto, senhor presidente, pela admissibilidade e o projeto deve seguir a comissão de finanças e a comissão de trabalho. Aparecer o PL 308.7 2021 de autoria do deputado Waldir Cobalcini, parecer de voto do relator é pela admissibilidade alterando para projeto de lei complementar. Esse é o relatório em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Era isso, deputado Milton Alves. Obrigado. Com a palavra o deputado Fabiano da Luz. Senhor presidente Milton Alves, deputados e deputadas, a quem nos acompanha, eu tenho três, quatro projetos de lei aqui. O primeiro deles é o projeto de lei 60.2 2021. Dispõe sobre a criação do programa Escola Inclusiva, que visa incluir um professor de apoio especializado para aluno diagnosticado com o transtorno do aspecto autista no âmbito estadual de autoria do deputado Felipe Estevam. Na justificativa do autor, estima-se que no Brasil, com seus 200 milhões de habitantes, possua cerca de 2 milhões de autistas. Em Santa Catarina, a prevalência de autismo encontrada foi de 1,31 por 10 mil pessoas. tendo em vista que é de suma importância ter um professor de apoio especializado em alunos portadores de aspecto autista, pois em grande parte das crianças portadoras do transtorno não conseguem aprender sem ter um professor de apoio, esclarecendo pormenorizadamente o que o professor principal está ensinando, necessitando, assim, de uma explicação mais detalhada, com paciência, e em um espaço de tempo maior. A matéria já colheu manifestação da Secretaria de Educação e, no voto, cabe aqui salientar que estamos diante de uma matéria que tem a sua via normativa adequada ao seu propósito, ou seja, está diante da lei ordinária. Estamos diante de um conflito entre a competência para legislar sobre a proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência e a possível interferência na competência da Secretaria de Educação para formular e gerir as políticas educacionais da educação básica, profissional e superior do Estado. E, diante do conflito, julgo não haver óbvio-se a tramitação da matéria por tratar-se de um tema de inegável interesse público consubstanciado na necessidade de um professor de apoio para o aluno diagnosticado com transtorno de aspecto autista. As demais, da manifestação da Secretaria de Educação, constatou-se que há intenção governamental de enviar a LESC um projeto de lei para definir as diretrizes da política de educação especial no Estado de Santa Catarina. Nesse sentido, o avanço da tramitação da matéria poderá impulsionar o governo para que envie imediatamente uma proposta que atenda a toda a educação especial. Diante do exposto, voto pela admissibilidade da matéria. Aparecer ao PL 60.2 de 2021, de autoria do deputado Felipe Estevam, parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, presidente, deputado José Milton Schaefer, como é uma matéria que o Estado já vem cumprindo com o segundo professor, não só na questão do autismo, mas também de outras deficiências, eu quero pedir vista, até porque acho que talvez esse caminho por aqui tenha até algumas questões de inconstitucionalidade, tendo em vista que, obviamente, vai aumentar a despesa do Estado, se for criar novo. Se já existe, talvez não precise. Então, vou pedir vista para estudar um pouco mais. vistas em gabinete ao deputado José Milton Schaefer. Também tem o projeto de lei 208.4, 2021, que dispõe sobre a regulamentação do uso de veículos de apoio a ciclistas no âmbito das rodovias do Estado, de autoria também do deputado Felipe Estevam. Diante das diligências, o DETRAN se manifesta no sentido que é da competência exclusiva da União legislar sobre trânsito e transporte, sendo necessária expressa autorização em lei complementar para que a unidade federada possa exercer tal atribuição no artigo 22, inciso 9 e parágrafo único da Constituição. Diante disso, voto pela inadmissibilidade do projeto de lei por interferir em competência da União. Aparecer ao PL 208.4 de 2021, de autoria do deputado Felipe Estevam. Parecer e voto do relator é pela rejeição da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, para nós como se encontram. Aprovado o parecer. Requerimento de diligência ao projeto de lei 259.4 de 2021, que altera a lei complementar 204 de 2001, que cria o Fundo Estadual de Sanidade Animal e adota outras providências para acrescentar a indenização por meio de recursos oriundos do Fundo Estadual de Sanidade Animal, Fundesa, o abate de animais por leão baio, de autoria do deputado Márcio Machado. Estamos solicitando diligência ao Instituto do Meio Ambiente, à Secretaria da Agricultura e à Procuradoria Geral do Estado. Parecer ao PL 259.4 de 2021, de autoria do deputado Márcio Machado. Parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, para nós como se encontram. Aprovado o parecer. E também eu tenho aqui a Projeto de Lei 300-2021, que autoriza a doação de imóveis no município de São Lourenço do Oeste, de autoria do governador do Estado de Santa Catarina. E o voto é pela admissibilidade do processo. Parecer ao PL 300.0 de 2021, de autoria do governo do Estado. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão... Senhor presidente, só por curiosidade, deputado Fabiano, sem querer complicar a sua vida, já que a minha... Não, não vou pedir vista, só por curiosidade para o que é o... Desculpa. Como é a minha terra natal. Então, eu vou trazer a explicação para o senhor. São estolas? São 13 imóveis com áreas de 3 mil metros quadrados. com benfeitoria averbada, 2.408 metros com benfeitoria averbada e 8 mil metros quadrados com benfeitorias não averbadas. Sob os registros, e aí, se o senhor quiser, depois eu lhe passo todos esses números aqui de registros no município de São Lourenço. A doação por finalidade de atendimento à educação infantil e ao ensino fundamental da rede pública municipal de ensino. Está certo. O senhor precisa mais algum detalhe? Estou satisfeito. Então, senhor. É o que eu tenho aqui também. Desculpa o incomodão. De nada. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados, concordo com o parecer do relator, pernão a esse como se encontram. Aprovado o parecer. com a palavra o deputado Maurício Scudillac. Senhor presidente, senhores deputados, nesse caso, o deputado Cobalquina, não é o SUB, eu sou o prefeito de São Lourenço. Senhor presidente, eu tenho para relatar o projeto de lei 306.5 de 2021 de autoria e deputado Gessé Lopes, que dispõe sobre a vedação de ocupação de cargos, empregos e funções públicos que atendam o público por pessoas que, condenadas por crimes relacionados à corrupção. Isso já existe em legislações federais e acredito que nenhum administrador vai querer carregar esse ônibus não me é uma pessoa condenada. Mas o meu parecer é por diligência à Procuradoria Geral do Estado para se manifestar sobre a matéria. Parecer ao PL 306.5 2021, da autoria do deputado Gessé Lopes, parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, para nós como se encontram, aprovado o parecer. Parecer ao projeto de lei 100.4 2021, da autoria do deputado Márcio Machado, traço de projeto de lei que venda a Celesc distribuição S.A., cobrar contraprestação pelo serviço de recebimento de doações destinadas a associações convenhadas em fatura de energia elétrica. Esse projeto, nós já pedimos diligência, a Procuradoria Geral do Estado, a Agência de Regulação e Serviços Públicos de Santa Catarina, na Aresca, sendo todos desfavoráveis ao projeto, uma vez que padece de vício de inconstitucionalidade. Já que é competência privativa da União explorar e regulamentar essa situação das empresas distribuidoras de energia elétrica. A Celesc distribuição manifestou-se pela inconstitucionalidade formal por vício competência da proposta eleitiva e citou a decisão do STF, a DIN 2337, de Santa Catarina, a qual teve como relator o ministro Celso Mello, conforme segue. E o parecer aqui, os Estados-membros que não podem interferir na esfera das relações jurídicas contratuais estabelecidas entre o poder concedente da União e as empresas concessionárias também. Diante dos argumentos jurídicos e constitucionais apresentados, não se verifica a possibilidade de que esse projeto tem origem do Parlamento Estadual, possa interferir na autonomia administrativa e gerencial da Celesc, ente da administração pública indireta, dotada de personalidade e direito privado, abstraindo as despesas operacionais envolvidas e impondo a gratuidade à execução dessa atividade por ente da administração indireta. Eu vejo que às vezes a gente aprova os projetos aqui para ser meio populista, vamos dizer, e nós aprovamos aqui o projeto que obriga a Arteres, aí a concessionária, a aceitar cartão de crédito e já derrubaram lá do Supremo. É onde, além de ser inconstitucional, imagine cada carro parar ali, dizer se é crédito débito, digitar a senha, vai criar um problema ainda maior. E até hoje funcionou bem. Então, esse aqui, na mesma forma, entendo que os contratos entre as instituições e a Celeste são feitos por interesse das partes, muito mais pelas instituições do que pela própria Celeste, e o nosso parecer é pela inadmissibilidade. Parecer é o PL 100.4 2021, de autoria do deputado Márcio Machado. Parecer e voto do relator pela inadmissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados, concordo com o parecer do relator, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Parecer, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, o projeto de lei 28.2 2021, autorinho do deputado Márcio Machado, que altera a lei 15.381 2021, que disciplina a nomeação para cargo em comissão na administração direta autárquica e fundacional do Estado de Santa Catarina, para o fim de incluir vedação à nomeação para funções gratificadas de pessoas condenadas em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de oito anos após o cumprimento a pena, pelos crimes praticados contra a mulher, a criança, o adolescente, o idoso, em todas as suas formas. Nós temos os pareceres da PGE no sentido de não existir óbvio também a aprovação e o nosso parecer é pela admissibilidade e prosseguimento do projeto, senhor presidente. O parecer é o PL 28.2 2021 de autoria do deputado Márcio Machado. O parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pergunte como se encontram, aprovado o parecer. Tenho o projeto 295.8 2021, senhor presidente, de autoria do governo do Estado, que trata da cessão de imóvel no município de São Carlos. A cessão tem por finalidade a instalação de uma unidade escolar de educação infantil. O prazo da cessão é de quatro anos, a contar da publicação da lei. Objeto da cessão em imóvel de 490 metros quadrados com feitorias não averbadas, matrícula e tal, no registro de imóveis de São Carlos e cadastro 4472 no sistema de gestão patrimonial da Secretaria de Estado da Administração. Pelos pareceres, o meu parecer, senhor presidente, é pela aprovação do projeto. Parecer ao PL 295.8 2021 de autoria do governo do Estado, parecer e voto do relator é pela aprovação da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Era o que tínhamos a relatar, senhor presidente. Obrigado, deputado Maurício. Todos os deputados relataram, não havendo mais assuntos em pauta. Agradeço a participação de todos. Senhor presidente, questão de ordem. Nós gostaríamos de solicitar a pedido do deputado Sargento Lima que houvesse uma celeridade na apreciação e deliberação do projeto de lei 197.7 de 2020, que revoga o título de cidadão catarinense concedido ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Já chegamos para criar problema para o PT aqui, deputado Fabiano. Acho que está pautado com o senhor, por favor. Obrigada, senhor presidente. Nós recebemos esse requerimento aqui do deputado Sargento Lima e repassamos ao deputado Fabiano da Luz no dia 19 de agosto do Corrente. Então, solicitamos ao deputado Fabiano que possa se manifestar e trazer em pauta esse projeto de lei de acordo com o regimento da casa. Muito obrigado. Não havendo mais assuntos a tratar, declaro encerrada a nossa reunião, agradecendo a participação de todos. Muito obrigado. Obrigado. e aí Tchau, tchau.